Música 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 Nascido em 28 de outubro de 37, na cidade do Freu, Almir, que mais tarde assumiria em sua alcunha o nome de seu estado, foi um dos melhores e mais polêmicos jogadores do futebol brasileiro dos anos 60. Música A sua habilidade só não era maior que sua capacidade de se envolver em confusões. Música Foi na capital pernambucana que iniciou sua carreira no futebol, atuando pelo esporte. Após ótima temporada pelo Leão, conquistou um campeonato estadual no ano de sua profissionalização e não demorou muito até despertar o interesse de clubes do sudeste do país, sendo vendido para o Vasco em 1957. Música Música O clube carioca, jogando ao lado de jogadores experientes como Bellini e Vavá, Almir despontou para o futebol nacional, ajudando seu time a conquistar o campeonato carioca e o torneio Rio-São Paulo de 1958. Música Devido a suas grandes atuações, foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez por João Saldanha, integrando a equipe que disputou a Copa América sediada na Argentina no mesmo ano. Polêmico, impetuoso e com temperamento forte tanto dentro quanto fora de campo, Almir não deixava nenhum pouco a desejar do ponto de vista técnico, sendo um jogador que possuía excelentes habilidades, tanto para ser considerado um dos melhores atacantes do país de sua época. Música A sua trajetória com a Amarelinha definitivamente deveria ter sido muito mais longa. No entanto, em sua primeira partida como titular, contra o Uruguai, foi protagonista de uma briga dentro de campo. Durante o jogo, acabou se desentendendo com o goleiro Walter Taibo, sendo expulso devido a este fato e dando início a uma confusão generalizada. Em decorrência desta má fama, a carreira do atacante na seleção durou apenas um ano, conquistando as extintas Copa Roca e Taça do Atlântico. Em 1960, Almir foi vendido para o Corinthians. No clube paulista, embora receber o apelido de Pelé Branco, não conseguiu repetir as atuações que o glorificaram durante sua passagem pelo Vasco, aliado também a um mau desempenho do clube na época. Dessa forma, no ano seguinte decidiu deixar o Brasil para tentar sua carreira na Argentina, acertando uma transferência com o grande Boca Juniors a pedido de Vicente Feola, técnico brasileiro que comandou a equipe chinesse por pouquíssimo tempo. Apesar de ter sofrido com lesões e ter disputado apenas cinco partidas com a camisa do Boca, Almir ainda conquistou o título argentino de 62. Pouco tempo no clube argentino também foi suficiente para deixar novamente sua marca negativa registrada, protagonizando mais uma briga em uma partida contra o Chacaritas Juniors, que lhe rendeu um gancho de 90 dias de suspensão. Além da Argentina, o atacante ainda jogou posteriormente na Itália por duas temporadas, defendendo a Fiorentina e o Gênoa. De volta ao Brasil, no ano de 63, transferiu-se para o Santos, onde precisou disputar posição com ninguém menos que Pelé. Devido à presença do rei, Almir foi mal utilizado em sua passagem pelo clube paulista. Embora tenha conquistado o bicampeonato da Taça Brasil e torneio Rio São Paulo de 63 e 64, além da Libertadores e do Mundial de 63. Inclusive, foi um dos protagonistas da final deste último torneio, anotando um gol no jogo de volta no Maracanã contra o Milan. Após deixar o alvinegro, foi transferido para o Flamengo, onde teve uma ótima passagem que novamente ficou marcado por mais uma grande briga, desta vez na final do Campeonato Carioca de 66, quando o Flamengo disputou o título com o Bangu. Almir começou uma briga com o Meia Ladeira, que logo se espalhou de forma generalizada entre as duas equipes, transformando o jogo em um verdadeiro campo de batalha e resultando em nove expulsões. Almir foi morto na noite de 6 de fevereiro de 1973 em um bar em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, alguns atores bailarinos do grupo Zee Croquetes começaram a receber diversas injúrias homofóbicas e agressões por um grupo de portugueses que estavam próximos ao bar. Almir interveio em defesa dos atores, agrediu um dos portugueses e acabou baleado após um tiroteio ter se iniciado. O assassino, juntamente com seus advogados contratados pela coluna portuguesa, alegou legítima defesa em sobrevisão provisória. Logo em seguida, segundo alguns relatos, fugiu para Angola, fazendo assim com que o crime ficasse impune até os dias de hoje. Foi o fim da história do primeiro bad boy do futebol brasileiro, que apesar de seu pavio curto dentro dos campos, jamais poderia ser chamado de mal por alguma atitude fora dele. Quem conviveu com Almir em sua vida social, sempre o considerou como uma figura humana excepcional, prestativa, e que sempre buscou ajudar a todos, inclusive sendo um dos poucos jogadores que defendia seu grupo em momentos mais tensos com a cartolagem. A atitude explosiva dentro de campo, segundo amigos, era apenas um reflexo de uma representatividade excessiva do sentimento de um torcedor em campo. Paixão, a flor da pele. Para informações mais detalhadas, fica aqui algumas sugestões de ótimas referências sobre a história deste jogador. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de apoiar o canal se inscrevendo, curtindo e ativando o sino de notificação. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de apoiar o sino de notificação.